Eu sou contra lockdown, mesmo se funcionasse, e que não é o caso. Diferente das acusações, das injúrias, das calúnias que o Feuer, aquele pseudo libertário, faz contra mim. O Feuer fala, ah, o Cogos defendeu lockdown há um ano atrás. Não. O que eu disse num vídeo meu é que em casos extremos onde a civilização estivesse ameaçada, eu defenderia algum grau de imposto. Imposto pra montar uma defesa orbital da Terra, ou no caso dessa guerra que tá acontecendo agora, essa fraudemia perpetrada por Pequim e pelos globalistas, sim. Se eu fosse imperador do Brasil, eu ia pegar o erário público pra distribuir aquele remédio que o youtuber não deixa eu falar o nome aqui, né? Sabe aquele remédio que eu não posso mais falar o nome, senão meu vídeo é removido? Fala, Clasinho. Viram aí o trecho do início. Bem, vamos falar sobre essa acusação que o Cogos tá fazendo, né? Que eu disse que ele defende lockdown, e defendi o lockdown há um ano atrás, o que eu nunca fiz. Ah, que olha só, o Cogos atacando força sem fundamento. Que surpresa, isso nunca aconteceu na vida, não existe precedente histórico pra isso, né? Mas o ponto todo é o qual. Da onde que veio essa treta? Da onde que isso apareceu? Isso veio do vídeo chamado Paulo Cogos não defende propriedade privada. Vai tá aqui, ó, ó, tá aqui. O que que eu peguei e disse nesse vídeo? Não disse nada. Esse vídeo é um trecho que eu tirei do canal do Cogos, um vídeo específico, o vídeo tá linkado na descrição. O que que, então, deve ter dado essa treta? Porque eu não falei de Cogos e lockdown, só falo que ele é inconsistente em se colocar contra da forma que ele normalmente se coloca. Que é o seguinte, é um trecho bem específico da descrição, ó. Se a agressão via tribus está justificada, as demais agressões, como colocar focinheira, quarentena, toque de recolher, restrição ao comércio, lockdown, campo de contaminados, até mesmo a perseguição e censura de negacionistas, seria uma posição ética para o Paulo Cogos? Porque é em nome de uma emergência. Ele, admitidamente, defende taxação, defende agressão sistematizada e emergencial. Então, essa que foi o questionamento. Por quê? Porque quando o Paulo Cogos pega e diz assim, não, lockdown é errado, lockdown não sei o que, é antiético. Pera, calma, amigo, tu não pode dizer que é antiético porque tu não considera a ética, tu defende a agressão sistematizada. Pra ti, a ética é uma utilidade, é uma muletinha que tu tá lá usando pra tentar fazer teu argumento. Ah, porque é antiético. Pra ti, não significa nada isso. Tu não defende isso. Seja honesto, né? Uma vez na vida e outra na morte. Seja honesto. Mas o ponto todo que ele começa a fazer é isso e começa uma campanha difamatória. Daí que é assim, ó, ah, eu sou contra o lockdown. Tá, realmente, ele é contra o lockdown. Ele não quer o lockdown por, sei lá, argumento empírico, argumento isso, argumento econômico, pipipi. Mas ele não pode dizer que ele é contra o lockdown por motivos libertários. Porque se ele fosse, ele seria contra a taxação também. Ele seria contra a agressão sistemática. Coisa que ele não é. Então, isso tá aí a inconsistência e isso tá aí até a ironia daquele vídeo. Porque no vídeo ele defende que haja agressão sistemática emergencial em caso de epidemias. Olha só. Epidemias. Que coisa bonita, né, meu amigo? Então, é tipo, a vida imita um meme. Porque quando o Kogu chega pra pessoa, faz aqui, Ai, por favor, me dê o seu dinheiro de impostinho. Me dê o dinheiro de impostinho aqui. Daí se o cara falar, não, não quero. Daí ele vai falar, é, realmente, né, eu não posso agredir. Então, é contribuição. Essa tributação é contribuição voluntária. Tem que pedir, por favor. Se ele fizer essa mudança de argumento, ele já admitiu que tá errado. Mas o ponto todo que eu quero já deixar, antes também que cheguem os cogozinhos. Os cogozinhos, ai, foi desonesto, porque ele colocou, ele colocou na descrição, Então, ele editou, tá? Antes que alguém me acuse disso daí, vocês vão ter que me acusar de ter uma máquina do tempo, tá? Antes que me acusem de ser inconsistente, eu tenho que ter uma máquina do tempo. Por quê? Porque a mesma coisa que tá na descrição, tirando ali os negócios de doação e tudo mais, mas basicamente a mesma coisa que tá na descrição, o argumento que eu fiz na descrição, está no comentário fixado, que foi há dois meses atrás, e não está editado. Então, ou eu sou desonesto e tenho uma máquina do tempo, ou eu não acusei o cogozinhos. Pessoal, aí, se decida. Porque é muito fácil pegar e ficar fazendo essa lenga-lenga de Ai, o cogozinhos é libertário. Ai, o cogozinhos é o quê? Ai, o cogozinhos... E no final ele tá fazendo essas merda aí. Defende imposto. Ai, defende imposto, emergência é muito libertário. Eu poderia até fazer um argumento, mas não vou fazer nesse vídeo. Mas tem um argumento que situação de emergência não faz sentido. Ela não suspende a lei. Isso é um ótimo vídeo pra fazer. Eu até vou anotar aqui. Vamos anotar esse negócio depois. Mas o ponto todo é esse. Ai, porque o cogozinhos é o quê. Ai, não sei o quê. Pessoal, vocês que... Se vocês estão vendo um cogozinhos, um libertinho, cara, esse maluco não sabe o que defende. Ai, porque tem um filtro. Tem filtro porra nenhuma, meu amigo. Quando o cogozinhos fala merda, o pessoal fica caladinho, fica quietinho. Fica manso. Mansinho, olha. Pianinho. Né? Então, se alguém tem alguma consistência, se alguém tem alguma... alguma grama, assim, uma... sabe, de testosterona de verdade, de honra, humbriedade no corpo, vai pegar e falar, não, cogozinhos, isso tá errado. Né? Porque eu também conferi. Meu Twitter, tu conferi também. As postagens que eu faço públicas e tudo mais. Eu não falo sobre libertarianismo no Instagram, no máximo, uma postagenzinha que outra, né? Relacionada a isso, tipo, uma coisa que eu encontrei na rua. E é isso. Mas, dá pra fazer o quê? Ai, não, não. Tá defendendo o lacrão. Nunca disse isso. Nunca falei isso. Agora, se eu disser que o Paulo Cogos me manda, pelo WhatsApp, ameaças, né? Ameaças. Mas, eu não diria ameaças, porque o Cogos é um bravateiro. O cara, né? É um bravateiro. Mas, se eu dissesse isso, eu consigo provar. E aí? Agora, uma pergunta pro Cogos, se ele estiver olhando. Tu quer que eu exponha isso? Quer que eu diga isso? Ou tu vai dizer que nunca aconteceu? Eu posso pegar e colocar isso na mesa. E outra coisa, se tu tá realmente me ameaçando, se não é bravata, se tu não é mocinha, né? Se tu não é um covarde que só quer, ai, eu vou dizer que eu vou pegar, não sei o quê. Se tu não é um covarde, vamos colocar assim, tu tá me ameaçando mesmo? Se tu estiver me ameaçando mesmo, eu posso te processar, então? Ou tu vai chorar porque, ai, eu for uso de estado contra mim. Tu quer que eu faça o quê? Manio jagunço na tua casa? Então, diz aí, Cogos. Foi ou não foi? Como que a gente faz? Eu tenho aqui os prints. Eu tenho as fotos, eu posso mostrar em live. E aí? Tu vai ficar com essas putarias aí, se tu quiser pegar e ficar com essas bravatinhas, desbloquear? Ai, não sei o quê. Reza pra não te encontrar na rua, né? Então, seja minimamente homem, cara. Fala a verdade, né? Fale a verdade. E segundo, não fica ameaçando. Não fica, ai, eu achei o quê? Bravateiro, cara. Libertinho é bravateiro pra caralho. Ah, porque se tivesse marmo no tanque, eu destruí o estado. Ah, não pau no teu cu, na moral. A pessoa que tem essa mentalidade é um bando de bravateiro. Então, é isso. E aí, Cogos? Tu vai ser homem ou vai ser moleque? Vai se esconder atrás do, ai, eu vou ficar aqui com os fulano, ah, eu vou ficar aqui com o ciclano, ah, eu vou fazer tal coisa. Vai ficar fazendo coisa inútil, vai defender político, né? Porque tá aí, ó, a eleição tá chegando, eu tô de olho, ó, tô de olho, vai defender político. Senão vai se candidatar. A minha dúvida é se vai se candidatar. Porque defender político, eu já tenho certeza. Porque eu sou desonesto e tenho uma máquina do tempo, né? Eu enganei o pessoal todos esses anos com a bola de cristão. Na verdade, tinha uma máquina do tempo. Então, eu já fui pro futuro, vi o Cogos, o número dele, nem sei qual vai ser, nem prestei atenção, mas o jingle foi incrível, tá? Porque vai ser um... Uma música que o DJ vai fazer vai ser um trap falando sobre tanque. Então, vai ser top. Tanque na ciclofaixa, alguma coisinha. Então, aqui, ó, tem a máquina do tempo, né? E se você, então, não der like, eu vou saber que você não deu. Se você não comentar, não se inscrever, não ligar o sininho, eu vou saber. Porque eu, obviamente, sou onipresente, onisciente, tenho máquina do tempo, eu sou a pessoa mais foda que existe, porque eu consigo acusar o cara sem escrever. Então, por esse vídeo é isso, tá? Então, até mais, todo mundo.